O programa Estação Saúde está de volta, nós estamos conversando sobre saúde emocional, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma dica do nosso consultor de saúde aqui do programa, doutor Mário Caporal. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a importância da vitamina D. Vitamina D tem se falado ultimamente, muita controvérsia, mas também muito benefício. Os estudos atualmente sobre a vitamina D têm mostrado a sua importância. Na realidade, a vitamina D não é bem uma vitamina, é um hormônio. Um hormônio que na realidade é sintetizado pela pele, pela exposição da nossa pele ao sol. Eu acho que a vitamina D hoje, para a nossa saúde, ela tem um valor muito grande. Muitas pessoas têm um teor de vitamina D baixo, muito baixo, porque elas não se expõem ao sol. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, evitam o sol muitas vezes. Ficam trancafiadas em seus quartos, em suas salas, computadores, em salas de estudo, em salas de trabalho, carro com películas que não permitem a entrada dos raios ultravioleta B. Por isso, a vitamina D é e será sempre um elemento fundamental na saúde do nosso corpo. Voltando. E não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado há mais de 30 anos por diagnóstico com imagem aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para o ultrasson 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Continuando então, nós estamos conversando sobre saúde emocional e eu estou recebendo a palestrante Edla Zin. Edla, em relação ao controle, né, depois que houve uma falha ou um fracasso, né, acho que até dentro dessa sua palestra de lições, né, ou em relação dentro do que a saúde emocional fala também, dessa paz, né, que nós precisamos estar ao tempo todo em autocontrole, né. Eu sempre digo que quando a gente trabalha, principalmente quando a gente trabalha com pessoas, a gente não tem o direito, né, de não estar bem. A gente pode não estar dentro da gente, mas para quem a gente está atendendo, a gente tem que estar com um sorriso no rosto, né. E quando aconteceu um problema, né, um fracasso, uma falha, como lidar com tudo isso, né. É, como eu falei anteriormente, nós temos essa questão do autorreconhecimento, né, de perceber no que falhou, como falhou, se foi proposital, se foi sem querer, ou, enfim. Existe uma série de análises que a gente pode fazer. O que a gente não pode fazer, que isso acaba prejudicando mais, é se autossabotar. Faz de conta que sabe que fez errado, né, mas continua levando de barriga aquela situação. Mas, então, eu fiz isso muitas vezes, né. Uma da, a minha primeira lição, inclusive, fala de autossabotagem. E aí, quando você começa a perceber que aquela situação ali, ela está persistindo, porque você está fazendo vista grossa, e se você não der um basta nisso, você não vai conseguir. Outra situação, assim, que eu percebo que é muito importante, aliás, são duas, né. Uma é pedir ajuda. Eu não tive nenhum preconceito em buscar uma terapia, porque eu passei algumas situações, assim, muito conflitantes. Eu tive uma situação que a minha separação, inclusive, talvez tenha sido a mais dolorosa. E por não conseguir lidar com aquela situação, eu tive um luto de três anos e dois meses desse rompimento. E isso me fez sofrer muito. Então, se eu tivesse tido uma maturidade, se eu tivesse tido a consciência de buscar uma ajuda, uma terapia, quem sabe eu tivesse conseguido sair dessa situação com mais facilidade e não ter sofrido tanto, não ter levado essa situação tão prolongada, que daí acaba prejudicando não só eu, eu, no caso, né, não estava só prejudicando eu, estava prejudicando meus filhos, toda a minha família. Então, essa é uma situação, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, eu não estou conseguindo sozinha. Não está conseguindo sozinha? Busca ajuda. Busca ajuda de um profissional, busca ajuda de uma pessoa que você tem confiança, conversa, troca uma ideia e aí a situação, ela começa a se clarear. E a partir do momento que você começa a ter um discernimento de que você está fazendo a coisa errada, ou que você não está seguindo num caminho que pode te fortalecer, aí você começa a ter uma autoestima e aquilo começa a melhorar, você começa a se sentir mais fortalecida e aí, então, as coisas vão ficando mais fáceis. E aí, essa saúde vai retornando, porque se você tem um nível de estresse muito comprometido, seja por um luto, seja por uma morte, um rompimento, uma briga, um conflito, isso tudo enfraquece muito. A gente começa a ter outros problemas de saúde, né, o estresse, a depressão. Eu até tinha, assim, uma concepção, até sofrer alguns percalços na minha vida, de que a depressão era uma coisa que a pessoa se me deu, mas como que a pessoa não sai de uma depressão? Ah, mas... E quantas pessoas hoje eu ainda escuto dizer assim, ah, mas uma boa surra, ah, mas isso, ah, mas aquilo, ah, mas é muita gancha. Há um tanque cheio de roupa. Há um tanque cheio de roupa, principalmente quando é para a mulher, mas isso não é, isso é um preconceito muito forte, porque... É a doença que mais vai matar nesses séculos. Exato, então, assim, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar ali confiante, conversar muito dentro de casa. Isso foi uma coisa que me valeu muito, porque uma família que sempre teve muito diálogo, meus filhos, assim, uma vida muito aberta com eles, né, com o meu marido, o meu atual marido, que a gente já está 20 anos junto, então isso também me fortaleceu muito esse relacionamento, mas tudo isso a gente também tem que aprender que não existe uma receita, não existe um manual e não existe uma garantia de que tudo isso vá dar certo a vida toda, porque talvez esse rompimento do meu primeiro casamento tenha me feito sofrer três anos, dois meses e mais alguns dias, porque eu fui criada e educada de que um casamento ele era para a vida toda. Aí quando você tem um tombo, leva um tombo desse, você acha assim que o mundo acabou e não é. Então, acreditar de que uma coisa vai ser duradoura e que aquilo ali nunca vai ser retirado de você, que você nunca vai perder, que você nunca vai perder um pai, que você nunca vai perder uma mãe, que você nunca vai perder uma pessoa que você ama, é outro perigo, porque também eu sofri muito, muito por antecedência, sempre com medo de ter a morte do meu pai e da minha mãe. Então, essa questão do medo também, ela origina muita falta de saúde. Os medos adquiridos, os medos que são impostos, os medos que são contraídos, são situações que muitas vezes nos deixam num nível de estresse tão grande. Hoje, por exemplo, eu tenho muito medo de trovoada, de temporal, e foi potencializado no dia 16 de outubro agora, bem no dia do meu aniversário, aquele temporal foi uma coisa tão forte que agora quando eu vejo a árvore da minha casa balançar um pouco, é automático, eu já tenho uma crise violenta assim de dor de barriga, que é o que muita gente sente quando sente medo, né? Então, eu tenho que começar agora a fazer um tratamento, me cuidar, um trabalho, para que isso não traga tanto prejuízo para a minha saúde, porque eu enfraqueço imediatamente. Então, eu já sei que aqui se abriu uma janela e que eu tenho que começar a procurar uma ajuda, de maneira que se outro vendaval chegar, provavelmente, se eu não me cuidar, eu vou morrer por um infarto. Sim. É tudo isso por causa do autoconhecimento, a importância de se autoconhecer. Exato. Então, o pânico a gente sabe que mata, né, Gabriela? Então, assim, ó, hoje quando eu sinto um medo muito forte, a primeira coisa que eu faço, inclusive fiz agora um treinamento, fui fazer um workshop Mindfulness, porque eu sei que essa questão da pessoa respirar fundo, de fazer uma meditação é importante. Eu ainda não consegui chegar nesse nível, mas eu estou estudando, eu procuro fazer isso, e aqui fica uma dica, né, se você tem essa situação, assim, de pânico, de medo e de estresse, dá uma parada, respire fundo, conte até 50 se precisar, mas, assim, consiga voltar para aquela situação, para aquela sua respiração normal, porque isso daí também já te tira do pânico, já afasta esse medo, e aí você vai recuperando o seu equilíbrio e o seu bem-estar. Certo. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas não sai daí, a gente já volta.